Assunto 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 Indicação Indictos ao setor competente da Prefeitura Municipal da cidade Realiza, realiza e encarar de urgência A melhoria do aterro e colocação de guardas laterais Na passagem do pódio sem iluminação Localizado no IBGE 465 As possibilidades da sede do bairro rural São Manuel Assunto 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 Indicação Indicação Que o setor competente da Prefeitura Municipal Realize capinas químicas nos bairros Jardim Dona Omira, Parque Industrial, Jardim Dona Itabina Dentre outros bairros do município Assunto 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 Indicação Indicação Indico ao senhor Prefeito Municipal Que envia projeto de lei a esta casa legislativa Estabelecendo no município um plano de recuperação salarial Nos mesmos modos adotados pelo governo federal Tornando-se obrigatório anualmente a reposição da inflação do ano anterior A crescita da variação do PIB de dois anos atrás Como forma de recuperação da remuneração e valorização dos servidores públicos municipais Indicamos ainda que os referidos reajustes sejam progressivamente antecipados a cada ano Em um mês Até que ele se fixe a data de 1º de janeiro Para a realização do reajuste anual dos servidores Assunto 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 Indicação Indico ao senhor Prefeito Municipal Que crie um serviço 10800 De livre acesso aos cidadãos para solicitação de serviços municipais Assunto 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 Vereador PT Indicação Que sejam colocadas através do setor competente As placas com as denominações de todas as IBGs do município de Mitinga Assina Volta do Executado Vereador Tempo Indicação Realização de pintura da estátua do Cristo Redentor Localizada na rotatória existente na entrada principal do município de Mitinga Assina Volta do Executado Vereador Tempo Indicação Realização de pintura dos dois reservatórios de água resistente ao cruzamento das abenúnias de Japão e Engenho e Guadilho Francisco Próximo 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 Alta César Rodovia Alberto Alves Casemiro No município de Mitinga Assina Volta do Executado Vereador Tempo Indicação Assunto Indico ao silencio do senhor prefeito municipal a necessidade de construção de uma canaleta de concreto Indicação Hinnam João João Sampaio, vereador do STP, primeiro secretário da Câmara Municipal. Indicação, assunto. Indico ao CNT do senhor prefeito municipal que se digne de tomar as providências capíveis, usando a construção de uma canaleta de compreta, expulsamento entre as ruas, Oscar de Carvalho, José de Carvalho, Filipe, Vila Guarajina. Assina, João João Sampaio, vereador do STP, mais secretário da Câmara Municipal. Solicito do senhor secretário que faça a leitura dos recepícios e diversos. Obrigado. Oficio 15-2011, que tinha me dado de março de 2011, sem mais tempo. Com devido apreço, tenho essa especial referência em encaminhar a vossa excelência a apreciação de contas do serviço autônomo de água e esgoto da Estância Turística de Bitinga, SAI, referente ao exército de 2010, para devida apreciação. Prevadecendo na oportunidade, reitero os meus protestos prevalecidos em licença de consideração. Assina, Eugênio Parcino Bojão, diretor de superintendência, à disposição dos novos colegas. Oficio singular do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, Secretaria Nacional de Ciência Social. Prefeitura Municipal de Bitinga, R$ 3.400, mais R$ 1.640, mais R$ 7.200, mais R$ 2.250. Ministério da Educação, Recurto com a legislação urgente, informamos a deliberação de recursos financeiros e será garantir a execução de problemas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme a margem. Eu sou em Minas Gerais. Esse é o Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Contra aí o documento lá no meu lado. O valor é R$ 177.597,39. Teregrana do Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, Fundo Nacional Municipal de Saúde de Bitinga. O valor é R$ 8.568,00. A gente está ligando o Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, para beneficiar o Fundo Nacional de Saúde de Bitinga. O valor é R$ 12.800,00. Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, Fundo Nacional de Saúde, Fundo Nacional de Saúde, Fundo Nacional de Saúde. A atenção solicitada por vossa excelência, por meio de documento de referência, cumpriu bem o comandante do policiamento, Fundo Nacional de Saúde, 3. Informarem que estão sendo realizados novos estudos para a revisão das normas e dos critérios atualmente utilizados para a fixação e distribuição do efetivo policiamento militar em todo o Estado. Assina, Tenente Coronel, PM Comandante, Antônio Marbolino Vieira. Acho que o Pocah nunca falou tanto na vida dele. Está gordinho. Está gordinho. Sendo que nos apresenta, colocamos a disposição para que se puder necessário. É de Minas Gerais, né? Doutor, convosco a esteja em consideração. Assina, doutor Anandir Costa Toro, diretora superintendente do Santos, à disposição dos novos colegas. Fundo de Solidariedade de Impílio, ofício 526-11, de Impílio, que estava no março de 2011, seu presidente, e atendimento ao ofício 163-11, através do Paulo Caminho Comandante, sobre aquele evento de informação de 159-11, dependendo da sessão urinária realizada no 22 de março, sobre atendimento social às famílias que sobrevivem da biciclagem com lixas, bem por meio deste. É o problema. Este é um problema da Secretaria de Desenvolvimento Social e Prefeitura. Assina, e reinice a parecida do Santos Fonseca, presidente do Conselho do Fundo Social. Pelo menos as pizzarias lá. O ofício 157-11, que é referência ao ofício 171-11, o sindicato do Senhor Deus e o Corpo Municipal de Impílio, vem manifestar-se em consideração ao requerimento registrado na Câmara Municipal sobre o número 154-11, encaminhado ao ex-sindicato, através do ofício 171-11, de 2 de 2 de 2011, e informa. Provamos o intermédio do nosso vereador, Paulo Guilherme da Sousa, na luta em proltação de dois povos. Entretanto, informamos que a quase totalidade das indagações constantes do requerimento solicitado é de ordem interna, com os maiores interessados, que serão associados, que estão cientes, satisfeitos e confiantes. Quanto ao item primeiro do requerimento, esclarecemos mais uma vez que esse sindicato, através da comissão de investigação formada para este fim, apoiou os fatos, que no relatório final já está em governo e a justiça, o qual responde e esclarece até a indagação, inclusive a atuação do então desoureiro ou representante, o voto também por mim. Informe-se também ao vereador que as ações que avisa referência ao abono estão totalmente sob controle pelo atuante departamento jurídico deste sindicato. Sendo que nos apresentam no momento, reiterando o agradecimento ao novo pregador, apresentamos a vossa excelência por dar as saltações. Assina a de Wilson Florento da Silva, que foi o presidente do SINCEN. Está em discussão e dotação a matéria ali. Uma noção de congratulações de louvor aos policiais civis, Marcos Roberto Vasconcelos, Paulo Rogério de Freitas, Josmar José Jansante, Teutoria dos Vereadores, José Rodrigo dos Santos, Aula Rodrigo de Souza, em discussão, matéria, em votação, favoráveis permanecer sentados, contra os levantes, está aprovado, será encaminhado. Uma noção de aboço ao trabalho que vem sendo realizado pela Igreja Católica na campanha da Fraternidade 2011, Fraternidade e Vida do Planeta. Em discussão, a matéria. Boa noite, presidente, membros da mesa, colegas convidadores, público presente, ouvintes da rádio. Essa moção de apoio que eu elaborei à Igreja Católica, tem o objetivo de tornar pública essa campanha, grande relevância que a Igreja Católica está fazendo, que é voltada para reflexões sobre o meio ambiente e ações que a Igreja propõe, inclusive ações individuais que podem ajudar na preservação do meio ambiente, tais como a diminuição do consumo de sacolas plásticas, diminuição do consumo de água, utilização de lâmpadas mais econômicas. É um trabalho bastante louvável e que essa Câmara deve divulgar para ajudar a divulgar o meio ambiente e as ações corretas em relação ao meio ambiente. É isso. Obrigado. Inclusive, eu sugeri à senhora que também requeresse que a Secretaria e a Diretoria do Meio Ambiente do município participasse desse trabalho. porque se a senhora fizer um levantamento na nossa região, há um desisto de Diretoria do Meio Ambiente. Eles fazem sacolas ecológicas para distribuir para a população e para alunos e fazem outros trabalhos também relacionados a isso. Então, gostaria de que ela sugerisse dentro desse seu requerimento a participação da Diretoria do Meio Ambiente do município para que eles participassem um pouquinho mais assim e ênfase nesse trabalho. Pois não, vereador. Falei isso sim. Está em votação a matéria. Agora, a vez que permaneça sentado, se o contrário se levante, está aprovado e será encaminhado. É aqui o requerimento do vereador Álvaro Rodrigo Souza que sugere ao prefeito que encaminhe à Secretaria de Segurança Pública solicitação de aumento de policiamento no município de Vitica em função de alterações que o governo do Estado está fazendo em cidades de menor porte, fechando algumas delegações. Está em discussão a matéria. é adorável. Boa noite, senhor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, senhor. Estou te ligado. Não, se o senhor não gosta. Boa noite, senhores. Ouvintes, a batiga, a pernura, né? Como eu disse, se presentem nessa noite. Eu vi esse requerimento aí é porque a gente sempre acompanha, tem que acompanhar, acho que o legislador, o parceiro legislador tem que acompanhar as notícias que saem da Secretaria do Estado, saem assim, para motivar o legislador do município. Mediante tudo isso, a gente sempre acompanha o notebook da câmera, a gente está acessando na madrugada, nas internets. A gente costuma aprender que hoje é tudo é tecnologia, né? E a tecnologia ensina. a gente tem aprendido muito na escola, a tecnologia aprende um pouco de hoje. E eu, cessando essas madrugada, à noite, um pouco que eu sei do computador, do notebook, uma grande sementinha que foi doada pela câmera, do seu operador, e eu vi uma manchete que muitas delegacias do interior sejam desativadas. E, sendo desativada, estímulo da delegacia, eu conversei com a autoridade policial, civil, e ele disse que, no momento, a notícia é uma notícia de fato, também, como que seja direito da manhã. Mas, nada, se isso é oportuno, se nós peitássemos, se realmente fosse uma tratada verdade, que nós pudéssemos, né, reencarna algum policial pelo grande, é, é, fiscal do nosso município, pela polícia, civil. Inclusive, fiz uma moção hoje para os policiais que ficam trabalhando na rua, que são os civis, que eles emparam, dois que me tigam hoje precisavam ter mais. Agora, acho que, tem que entender que esses fechamentos de certa cidade por aí, vai salvar a polícia. E ainda vamos reatar o novo anói para dar um pouquinho de segurança no município, mas são uma distância turística. Pela ordem, senhor presidente. O senhor nosso, senhor presidente. Olá, pedador José Geral. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, público presente, imprensa, colegas vereadores, população que nos ouve pela rádio Bitinga. Eu quero aproveitar a oportunidade do requerimento do vereador Aulio e participar dessa discussão. vou pedir permissão para você para ler aqui uma carta divulgada no site Conversa Afiada do Paulo Henrique que diz muito sobre a situação que nós estamos vivendo na segurança pública em São Paulo e por que as coisas não se resolvem aqui em Bitinga. Com a permissão de vocês, passo a leitura. Senhor Paulo Henrique, sou delegado de polícia em São Paulo há cerca de 12 anos. Tenho 3,5 anos e veja só, 4,917, o lerite em anexo. Ele publica o lerite aqui com esse valor. Tenho esposa e duas crianças na escola. Vivo pagando empréstimos. Meu salário não dá para pagar as escolas de minhas crianças, o financiamento de meu automóvel, minhas despesas de mercado e de casa. Nem consigo pagar seguro do carro e convênio médio. Meu salário quase que vai tudo nos empréstimos. A maioria dos 3.150 delegados de São Paulo estão nessa situação, senão cerca de 80% da classe. Como pode um delegado de polícia que lida com o crime num momento anterior do processo criminal instruindo-o não ter um mínimo de dignidade para consigo e sua família? A situação está ficando calavitosa. Muitos estão desesperados como eu, sem contar o estresse e as doenças que disso resultam. Venham pedir socorro à sua voz. É notória a sua reputação pública. Nos ajude junto aos meios de comunicação em que você trabalha. O governador fala que temos um salário médio de R$ 9.000. Esse valor talvez eu consiga ganhar daqui uns 30 anos se Deus ajudar. É só hipocrisia. Esse valor é salário dos primeira classe e classe especial. Estou na terceira classe há 7 anos, antes da metade da lista. Isso significa que para me promover por indicação, se tiver algum padrinho, deverei passar na metade dessa lista e ser indicado. Se não, terei que esperar uns 20 ou 25 anos por antiguidade para chegar na segunda classe. E ele diz que se ganha em média R$ 9.000. Precisamos de alguém que diga a verdade na mídia e você é sério e responsável. Isso só alimenta ainda mais para os povos corruptos e aqueles que vivem da insegurança pública. Ah, só para constar, desde uma lei inconstitucional do governo Fiori, os postos e graduações da polícia militar foram equiparados aos da polícia civil. Assim, um delegado de terceira classe corresponde ao capitão da PM. E o governo tem medo de nos valorizar alegando que se der algum percentual de aumento para nós, tem que dar igual para eles. exatamente. Então, com esse atrelamento nunca haverá valorização. Mas como isso funciona em Brasília e em outros estados do Brasil? Desculpem, eu... Faltou uma parte da carta aqui. Na sequência, ele vai dar os dados dos salários dos delegados de polícia nos outros estados. E o fato de que muitos delegados estão indo embora do Estado. Inclusive, a notícia de que estão sendo contratados 130 delegados ou seriam contratados no futuro, afirma-se o seguinte, leva dois anos para preparar esse delegado. Daqui dois anos já tem mais uma leva que se aposentou e não suple nem só a necessidade atual quanto a necessidade futura. e aí ele termina pedindo socorro, literalmente. Então, o que nós... o que eu quero dizer com isso? Lamentavelmente, essa é uma situação de um tipo de política e de entendimento da ação do Estado que tem prevalecido no Estado de São Paulo nos últimos 16 anos e que não resolve os problemas da segurança porque não investe no ser humano, no policial que precisa trabalhar e não coloca policial em número suficiente nas cidades. Agora, é obrigado a desmentir que vai fechar a delegacia, mas já está fechando. Tem delegacia em várias cidades que não abre à noite, porque não tem funcionário. Então, é essa a política de insegurança. Então, estou aqui para dizer a louvável iniciativa do vereador Alva, nós temos que fazer isso, mas se não mudar essa política de segurança do PSDB no Estado de São Paulo, não tem solução e não vai ter melhoria para a questão de segurança no nosso município. Obrigado. Obrigado, doutor. Está em votação a matéria. Agora, a gente permaneça sentado, se o contrato se levante, está aprovado e será encaminhado. Requerimento do vereador Edson Piscini sobre recapiamento assódico no bairro são juntas. Está em discussão a matéria. Está em votação, favoráveis permaneça sentado, se o contrato se levante, está aprovado, será encaminhado. Requerimento do vereador Oswaldo Esfim de Trac sobre coleta de lixo do residencial tropical náutico que não está sendo realizado. Discussão a matéria. Senhor presidente, teve reclamação de pessoas proprietárias daquele residencial tropical norte, inclusive à noite agora meia que estava presente aqui, que o lixo antigamente era recolhido só na segunda-feira. Em conversa com o Rodrigo, esse lixo passou a ser recolhido na segunda e na sexta. Agora, de uns 15 dias, 20 dias atrás, nem na segunda-feira esse lixo está sendo recolhido. Então, está ficando lá na porta da casa do cidadão muita sujeira, lixo amontoado e a gente está pedindo porque toma providência e volta e recolheu o lixo na segunda e na sexta. Só faltou terceirizar esse lixo. Então, o único lixo que ficou para que a administração municipal pudesse recolher não está sendo recolhido. Então, estou pedindo atenção do senhor prefeito e do secretário para que isso seja resolvido. está em votação a matéria favoráveis permanecer sentados contra se levanta está aprovado e será encaminhado. Requerimento do vereador Edson Vicini a respeito da extirpação de espécies de animais que saem das galerias de esgoto do bairro São Judas. Está em expulsão a matéria? Está em votação favoráveis permanecer sentados os contratos de levantes estão aprovados sem a encaminhada. Requerimento do vereador Álvaro Rodrigues a respeito do serviço de talactopaxia oferecido pelo município e também a instalação de placar eletrônico no velório municipal. Está em discussão a matéria? A palavra do vereador Álvaro. do vereador do vereador para quem entende para quem vê isso seja motivo de se continuar uma pessoa assim que pouco financeira de pouco se pessoa pobre ela tem que ir para fora para fazer talactopaxia fica difícil então a pessoa vai falar essa pessoa 5 horas agora até a noite 2 horas da manhã até o outro dia e se é que Bitinga tem quem faz tem um cidadão confundar que ele tem que fazer esse serviço de Bitinga então estou pedindo para que o seu prefeito se é que tem põe esse sujeito de trabalhar porque Bitinga tem um representante que faz esse serviço e ele só faz o que tem para o Funderado a dele esse da Funderado finanças então estou pedindo para o seu prefeito que se é uma providência inclusive também fiz um pedido ele queria saber quem é o responsável totalmente pelo cemitério que o prefeito é o menor o prefeito dá todas as condições para deputado o cidadão terra ali luz empregado serviço e quando mora dirigente a prefeitura tem que pagar 5, 7, 7, 8 centros é um caixão quando não sobra para a família essa prefeitura recebe todos os convênios nessas funerárias quando morre uma pessoa indigente precisa correr atrás de favor atrás do assistência social de madrugada para você ter um caixão o posto da lista não é assim tem um caixão tem não sei o que você tem dois no posto você fica se pobreza Então, cara, a família, por ser humilhado na hora de enterrar um parente, a gente se dá um cheque, viajante mesmo, assuma um compromisso de publicar, mas quer que o Estadão, a gente vai ter uma situação mais... mas assim, sem problema. Então, o prefeito tem que chamar as funerárias e falar assim, ó, vamos aceitar isso aí, vocês vão ficar com a parte de... Fazer uma negociada, porque a coisa fica meio difícil. A funerária só quer aproveitar o velório e do município. E ele não quer ceder nada. Então, está meio difícil a situação. Acho que o seu prefeito tem que pegar os secretários de Vista Gerais se entendendo com essas funerárias, botar as coisas em dia. Porque é humilhante quando morre um cidadão que não tem condições de fazer o velório, a gente procurar um velório aqui, né, Romero? E nós está aí pedindo aí, pedindo-se, humilhando aí, com a lindinha, a empresária poder fazer o velório de uma pessoa que talvez foi trabalhador, ou foi nesse meio de morrer numa situação que não tem. Porque hoje, fazer o velório não é fácil, não. Fazer o seu velório? 1.800. Só criar a funerária municipal. Acaba o governo. Está em votação a matéria. Agora, a vez que permaneça sentado, se contrário se levante, está provado, será encaminhado. Outro requerimento dos vereadores José Romildo Santos e Álvaro Rodrigues de Sousa.